Quer dar a mão? Não É rapidão, né? É Ele parece um carro acelerando, sabe? Ai, Jeová 3, 2, 1 Agora... ... ... ... Agora... Olha o paisagem agora ... Ai meu Deus. E ai que eu quero descer. Já vai descer. Olha, aproveita o paisagem. Ai Gustavo, prova de amor hein. Calma. Ai que loucura! Vai de novo. Não Gustavo, não brinca não. Não brinca com as coisas não. Jesus amado.